Fala galera, boa tarde, bem-vindos a mais um vídeo, sexta-feira 29 de julho, agora são 13 horas e 50 minutos, neste momento a nossa bolsa está em alta de 0,6% e o dólar hoje é negociado a R$ 5,19 com alta de 0,4%. Pessoal, neste momento as ações da Vulcabras são negociadas a R$ 11,63 com alta de 5,7%. Para quem ainda não conhece essa empresa, ela atua na fabricação de calçados e também tem participação em vestuário. A empresa é dona de algumas marcas grandes e bastante reconhecidas pelo mercado, como a Azalea, a Olímpicos e também a Mizuno. As suas ações dispararam no pregão de hoje, depois que ela divulgou o seu balanço do segundo trimestre, mostrando que ela reportou lucro líquido de R$ 95 milhões e este resultado foi 207% maior na comparação com o mesmo período do ano passado. O resultado também superou as expectativas do mercado. O desempenho da Vulcabras veio impulsionado pelo crescimento das categorias de vestuário e outros, enquanto as marcas da empresa também vieram fortes. Na avaliação do Bradesco, os maiores volumes permitem que as fábricas da companhia operem em plena capacidade, juntamente com o fato de que a Mizuno está agora totalmente adaptada ao processo de produção da empresa, o que deve suportar as margens nos próximos trimestres. E eu gostaria também de trazer alguns indicadores aqui fundamentalistas da Vulcabras. Ela tem um dividend yield aqui nos últimos 12 meses, girando aí próximo de 3%. Apesar dela não ser uma boa pagadora de dividendos, é uma empresa de crescimento, mas ela é lucrativa e faz pagamento também para os seus investidores. As suas ações estão acumulando valorização de 35,83% nos últimos 12 meses, o que acaba sendo um desempenho excelente diante de tudo o que nós estamos vendo acontecendo de julho do ano passado para cá. Bom, ela tem um PL de 8,18%, o PVP está em 2,05%, a margem níquida 17,37% e o ROE de 25,13%. Uma empresa lucrativa de crescimento, faz pagamento de dividendos para os seus investidores, apesar de não ser tanto assim, e tem também excelentes fundamentos na minha opinião, pessoal. Então uma boa ação aí para a gente poder estudar. As ações da Multiplan são negociadas a R$ 23,70, com queda de 3,6%. A empresa registrou no segundo trimestre lucro líquido de R$ 172 milhões e o resultado foi 84% maior na comparação com o mesmo período do ano passado. O lucro forte pode ser interpretado como um reflexo da normalização de vendas e frequência aos shopping centers no cenário pós-pandemia. A combinação de vendas ainda mais fortes, aluguel mais alto, taxa de ocupação crescente e queda na taxa de inadimplência reforçam a sustentabilidade da estratégia da companhia. As vendas dos lojistas da Multiplan no período atingiram R$ 4,9 bilhões, um crescimento de 64,5% na comparação com o segundo trimestre de 2021. E para a gente poder finalizar, as ações da Petrobras são negociadas a R$ 34,35, com alta de 6,4%. Bom, a gente não poderia deixar de falar das ações que estão tendo um forte destaque no pregão de hoje. A gente sabe que a companhia divulgou o seu balanço, inclusive eu já falei com vocês no vídeo de hoje de manhã, foi um lucro líquido de R$ 54 bilhões, o resultado foi 26% maior na comparação com o mesmo período do ano passado. E ontem também a Petrobras acabou anunciando aquele mega dividendo para os seus investidores no valor de R$ 6,73 por ação. Tem vídeo aí que eu já deixei disponível para vocês com todas as informações, caso você não tenha visto ainda informações a respeito desse dividendo da Petrobras. O resultado foi acima das expectativas do mercado. Segundo o Bradesco, informação que eu estava lendo, a companhia ainda pode ser que ela pague outros 16 bilhões de dólares referentes ao resultado de 2022. Eles também enxergam o preço-alvo para as ações em R$ 53 ao final do ano que vem. Pessoal, vou ficando por aqui. Quero deixar um abraço para os nossos amigos Fernando Nascimento, José Rufino, Antônio Buzon, Neto Ferreira, Irã de Almeida e também para o Elias Ribas. Muito obrigado por assistir até aqui e bons investimentos, galera!